Nos últimos anos a bicicleta vem sendo a minha válvula de escape, né? E aí um dia eu parei pra me perguntar por que eu não poderia transformar essa válvula de escape numa área profissional, que eu pudesse ganhar dinheiro em vez de só ficar gastando, né? Há uns anos atrás eu parei um pouco de pedalar porque a minha bicicleta foi roubada. E aí uns três anos eu voltei a pedalar. E eu me toquei que muita coisa que eu precisava, conversando com os mecânicos, fazendo as coisas, eu via que era uma coisa relativamente... não é que seja simples, mas eu utilizava muito a bicicleta. Então eu comecei a me interessar como é que ela funcionava ao invés de só pedalar. Mas saber como é que as coisas funcionam, como a bicicleta funciona, como o mercado funciona, isso começou a me interessar depois de um tempo. Acho que o fato de eu conhecer muitos mecânicos e não ver tantos mecânicos tendo uma certificação, quando você é professor depois de um tempo você sabe que uma coisa é a gente ir pro amadorismo, outra coisa é a gente ir pro profissionalismo, né? E me interessava bastante. Eu ainda não tinha experiência profissional nenhuma, então falamos, pô, como é que eu vou conseguir um emprego se eu não tenho experiência? Tenho que me certificar. Então eu já trabalhei com o ensino de idioma, já fui professor de inglês, professor de geografia. E agora mudar um pouquinho essa dinâmica, né? Sair da sala e trabalhar com mecânico, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Meu sonho mesmo é poder, cara, trabalhar com desenvolvimento na área de bicicleta, né? Já fiz um que eu considero como se fosse um curso técnico, agora eu vou tentar estudar uma faculdade pra me encaminhar já nisso e tal. Mas a ideia do curso era poder me inserir no mercado de trabalho, né? O que me chamou a atenção foi de uma loja de bicicleta que ela tinha essa certificação da Park Tool. Comecei a pesquisar e eu vi que era uma proposta um pouco diferente daquilo que a gente vê geralmente na internet, né? Que é YouTube, videoaula, e me interessava muito a parte prática, né? Então foi uma das coisas que me interessou bastante quando eu comecei a me informar sobre a escola. As aulas, elas te dão um guia, né? Elas não vão te dar todas as respostas, mas elas elucidam muitas coisas que eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia de quanto o alinhamento da bicicleta, quanto a compatibilidade de componentes era importante pro funcionamento ideal que a bicicleta tem que ter, né? E isso foi uma das coisas que eu aprendi dentro de sala. Outra coisa é você colocar a mão na massa e você mesmo fazer esse alinhamento, você mesmo fazer esses ajustes de uma maneira que você tenha um bom desempenho na bicicleta, né? No meu caso, né? Eu usava a minha bicicleta como experimento, né? Eu não mexia em outras porque eu não tinha uma certa confiança. Agora não. Agora a história tá diferente, né? Pô, a escola Park Tool aqui, ela te forma bem, sabe? Te mostra as ferramentas que são necessárias, te dá uma noção de mercado de trabalho e mete a cara, velho. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você, né? O meu primeiro passo agora, a minha principal meta é me inserir totalmente dentro do mercado de trabalho pra dar uma estabilidade financeira melhor. Não que ser mecânico de bicicleta me fazer ficar rico. Pelo menos eu vou estar trabalhando com aquilo que eu gosto, realmente. Isso já vale muito mais do que muito um salário alto por aí que eu já tive. Tchau, 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 tchau Obrigado.